O gado tá começando a se irritar com o Bolsonaro. Eu falei aqui faz dois, três dias de que eles já estavam atacando o Bolsonaro, chamando o presidente de covarde, de outros nomes, e hoje, de novo, o Bolsonaro passou dos limites. O Bolsonaro, ele indicou o ministro da Educação que o currículo dele é uma fraude. O ministro da Educação falou que tinha mestrado, doutorado, pós-doutorado, aí primeiro a Universidade de Rosário, na Argentina, falou que não, ele não tem doutorado lá. Ele só concluiu os créditos, quer dizer, ele foi nas aulas, mas ele não defendeu tese, ele não se formou lá. Aí, se não tem doutorado, não pode ter pós-doutorado. Mas, de qualquer maneira, a Universidade na Alemanha, onde ele disse que fez pós-doutorado, falou que não, que ele não tem pós-doutorado lá. E, pra piorar, descobriram quatro trechos plagiados na tese de mestrado dele. Então, todo o currículo dele que ele tinha é uma fraude. E aí, o que acontece? A ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, vai investigar o currículo do ministro. Só que tem uma coisa, é um dos trabalhos da ABIN investigar o currículo, investigar o passado de qualquer pessoa que seja indicada pra um ministério no governo. E os bolsonaristas estão irritadíssimos com a ABIN e com o general Heleno por ter deixado passar um ministro que mentiu tanto no currículo. Há outros ministros do governo Bolsonaro que também mentiram no currículo. O ministro Salles, ele falou que tinha feito uma pós-graduação em Yale, que é uma das melhores universidades dos Estados Unidos. Mentira, não fez. A Damares, ela se apresentou como mestre em Direito da Família e em outras coisas. Mentira, ela nunca fez mestrado, nunca. Quando descobriram, ela falou que era um mestrado bíblico, olha só. O Weintraub também. O Weintraub, ele cometeu alto plágio, que é quando ele escreveu um artigo numa revista científica, ele plagiou o próprio artigo e escreveu em outra com outro título, pra inflar a obra dele. Ele também tinha outros erros no currículo. O ministro da Educação antes do Weintraub, que era o Vélez, ele também, ele tinha 22 erros no currículo. Esse é o tamanho do erro do currículo dele. Só que tem uma coisa, esses todos que eu falei eram brancos. O ministro da Educação não é, ele é negro. E por isso, a posse dele já foi cancelada. Os outros todos assumiram, não teve problema nenhum. Mas esse ministro não, ele não é branco, então a posse dele já foi cancelada. Os militares retiraram apoio a ele. Lembre-se, ele foi indicado com o apoio dos militares. A Bin não fez o trabalho que deveria ter feito. E o currículo do ministro é uma fraude, é uma vergonha sem fim, o que tá acontecendo agora. Porque os outros ministros mentiram. Mas, esse todo o currículo dele, praticamente, é uma fraude. E aí, os homens estão atacando. Olha só, tem duas alas de apoiadores do Bolsonaro. Alguns que gostam de militares. E outros que estão na ala ideológica, chamada ala ideológica, que são olavistas. Os dois são igualmente manipulados pelo gabinete do ódio. São fascistas de maneiras diferentes. Pois bem, os olavistas estão atacando os militares. E os próprios bolsominions estão brigando. O gado tá brigando entre si. O argumento principal deles é, o Bolsonaro tá passando vergonha no Ministério da Saúde, com um militar lá. E agora, deixou os militares, fizeram ele passar outra vergonha. Indicando um ministro que mente no currículo. E a Bin não checando o currículo dele. Engraçado. O fato da Bin não ter checado o currículo dos outros ministros, não foi problema nenhum pra esses olavistas. O pessoal da ala militar que apoia o Bolsonaro, eles não gostam da ala olavista. O Olavo de Carvalho tá sempre falando pro gado dele, que é parte do gado bolsonarista, falando que militares são comunistas, que os militares estão contra o Bolsonaro, que os militares são covardes, que estão infiltrados no governo. É uma paranoia completamente maluca. O que acontece? Os militares se ofendem. E os militares não gostam. O pessoal que tá com o Bolsonaro porque quer intervenção militar, porque quer que os militares fiquem com o Bolsonaro, eles não gostam do pessoal da ala ideológica. Eles estão brigando entre si. E isso sempre respinga no Bolsonaro, porque o Bolsonaro tá no meio. Os olavistas cobram do Bolsonaro que ele pare de escutar os militares. Porque agora que ficou claro que o Bolsonaro não tem o poder das forças armadas, eles querem que o Bolsonaro tenha a coragem de fazer o que prometeu. Tá chegando numa encruzilhada em que não importa o que o Bolsonaro faça, ele vai perder apoio de uma ala ou de outra. Ele vai ter que escolher se ele... Enquanto isso acontece, o Centrão tá cada vez mais querendo cargos. E com a prisão do Queiroza, o preço aumentou. O Bolsonaro já deu mais de 80 bilhões em verbas pro Centrão controlar. Só que esse era o preço até a prisão do Queiroz. Chegou a prisão do Queiroz, o preço aumentou. Peraí, Bolsonaro. Pra ficar do seu lado já era tóxico, já era caro. Agora, pra ficar do seu lado com a prisão do Queiroz, e com o que tá acontecendo no entorno do Flávio Bolsonaro, é mais caro. E a partir do momento que as investigações da STF e da Procuradoria-Geral da República vão avançando, vai ficando mais caro pro Bolsonaro pagar. E ele não tem esse cacife todo. Por que o Bolsonaro não tem cacife? Porque acabaram as nomeações. O Bolsonaro nomeou gente onde dava pra nomear, ele nomeou. Agora não tem mais. Só se ele começar a demitir ministro pra colocar gente do Centrão. Por exemplo, ele adiou a posse do ministro Decotelli, o ministro da Educação, e a chance dele colocar, ele pode tirar e falar, não, você não vai mais ser ministro, ou colocar alguém do Centrão ali. Aí ele vai ter mais cargos pra distribuir. Mas os cargos de segundo e terceiro escalão, de todos os ministérios, de vários órgãos governamentais, de estatais, já estão ocupados. O Ministério Público do Rio de Janeiro recorreu hoje. Olha só, eu tô falando isso aqui desde que saiu a decisão na semana passada. Eles vão recorrer e vai cair no STF. Ok, eu, Thiago, achei que ia demorar três semanas, lembra? Eu falei aqui, ah, daqui três semanas. Mas não demorou uma semana, já recorreram, já tem o relator, tem um outro pedido da rede, o partido da Marina Silva, fez um pedido no STF pra que volte pra primeira instância. Então tem dois pedidos. O da rede, sustentabilidade, o relator é o Celso de Mello. É o mesmo Celso de Mello que mandou uma mensagem pros amigos dele no WhatsApp, uma mensagem privada que depois vazou, em que ele comparava o Bolsonaro ao Hitler. É ele quem vai decidir se o caso do Flávio volta pra primeira instância. Mas o do Ministério Público provavelmente caia nas mãos de Gilmar Mendes. E talvez os dois fiquem na mão do Gilmar Mendes, porque ele é relator, geralmente, desse caso da rachadinha no STF. Os ministros vão decidir quem vai ser. O STF vai decidir e vai voltar pra primeira instância. O juiz da primeira instância vai ter respaldo pra pedir o que ele quiser contra o Flávio, inclusive a prisão dele, e ninguém vai poder falar que não. Não vai mais ter argumento, porque o STF, lá em cima, já decidiu que é esse o juiz, é a primeira instância. Então, a situação do Bolsonaro vai ficar pior, porque com o filho dele correndo risco de prisão, e o Ministério Público vai apresentar denúncia, só tá esperando a decisão da STF, o preço que o Centrão vai cobrar é mais alto, e mais alto, e mais alto. Tem o Gabinete do Ódio, e o Gabinete do Ódio já perdeu força, muita, muita força. Não é que ontem foram 30 mil tweets de robôs, geralmente o Bolsonaro tinha 300, 400 mil tweets. Aí, que é muito importante, até o livro Arte da Guerra ensina, pra você ganhar do inimigo, é dividir pra conquistar. Quando o gado se dispersar e estiver dividido, a chance deles acabarem é muito, mas muito maior. Eles vão estar muito mais frágeis. E o lado que queria intervenção militar e outra coisa também, eles vão achar outro fascista de estimação. Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, e vamos levar a verdade pra mais gente. E vamos pra cima deles. Falou!